A trajetória é dentro de um patamar normal da formação de equipe, da estruturação, da consolidação. Nós estamos num processo de consolidação de equipe. É uma equipe diferente, nova. A mesma equipe que iniciou o campeonato e que teve aquele desempenho altíssimo, e eu coloquei, era o melhor, passou uns dois meses, sendo o melhor, dois, três meses, não sei, o melhor futebol apresentado no Brasil foi Corinthians. Disse isso, reconhecia isso, tem que entender com naturalidade. Assim como o melhor futebol hoje apresentado no Brasil é do Atlético Mineiro. Isso tem que ser dito, isso não é demérito nenhum. Nós estamos nesse processo de crescer e consolidar. Esse é um fator marcante. Tem um espaço de crescer da equipe. Muito bem, o Tite falando e nós continuamos com o futebol.